Voltamos com mais Armarinho da Arte, a gente já está preparado para finalizar esse trocador de bebê que é a nossa proposta de hoje. Se você perdeu o primeiro bloco, não se preocupa, lembre-se que no dia depois sempre tem reprise 10 horas da manhã, mas também você vai achar todos os nossos programas, esse também primeiro e segundo bloco no nosso blog novotempo.com barra Armarinho da Arte. A gente já te convida para que você entre lá, se ainda não fez, e acompanhe todos os programas dessa temporada, das anteriores e também as listas de materiais. Quando você precisa molde, também você encontra ali, então fique à vontade. A gente já continua então, eu estava preparando agora no primeiro bloco, já passamos o ferro no tecido, se você ver, ele fica coladinho assim, então ajuda muito na hora que a gente vai fazer a costura. O que eu não posso esquecer de fazer, lembram que também tínhamos feito as fitinhas, vai ser costurar essa fita aqui antes de fechar o trocador, para que não fique a costura do lado contrário. Então o que eu faço aqui? Dobro assim, para que ele não fique feinho, né? Já coloco um alfinete e vou levar na máquina. Deixa eu ver que esses alfinetes são meio fraquinhos. E aí vou passar uma costura rapidinha, para que ele já fique fixo ali e depois eu possa fechar esse nosso trocador, tá bom? Então já deixo ali uma costurinha, vou fazer uma costurinha bem reforçada também, para que quando a gente puxa não solte, né? E aí você faz a mesma coisa ali em casa, tá bom? Pronto, já fiz a costura. Aí a gente... Corta aqui embaixo também. E agora, gente, eu preciso fazer... Como a gente vai colocar viés tudo em volta, eu preciso fazer... Vamos colocar ele já na posição certa, né? O sapato vai ficar para cá. Aí eu coloco o tecido, coloco o plástico, tá? E o bolso, que vai ser depois dos bichinhos também, tá bom? Aí você já pode até alfinetar, para que ele não saia do lugar, porque às vezes o plástico dá um trabalhinho, né? A gente não percebe como ele é transparente. E ele pode entortar e sair do lugar. Então você já prende aqui. Tá bom? E o que eu vou fazer agora... Já tínhamos feito, uns dias atrás, quando fizemos a toalha de criança também, Com a mesma papel, assim, o mesmo rolo de viés, você vai colocar na ponta aqui... Deixa eu dar uma caneta por aqui... E vai fazer essa voltinha aqui, ó. Tá? Você vai fazer essa voltinha aqui... Vou mostrar ali para vocês. Para que a gente possa recortar e fique os cantos bem arredondados. Aqui a mesma coisa. Tá? E ali a gente vai recortar... Para poder costurar, então... Depois o viés. Tá bom? Ok. Eu já tenho um que está um pouquinho mais adiantado, para poder mostrar para vocês depois o final. Como que eu vou colocar o viés? Deixar ele aqui. Bom, lembra que eu tinha dito para vocês que a outra parte da fitinha também tem que colocar junto com o viezinho, né? Então eu já coloquei aqui embaixo, para a gente passar a costura aqui. O viés, gente, você vai pegar, né? Do rolo, você vai colocar... O que eu faço sempre para facilitar um pouco é dobrar a fita no meio. Como ela é de algodão, ela vai marcar fácil. Então você vai colocar a primeira parte da sua peça, vai ir pegando alfinetes, tá? E assim, tudo em volta do seu trocador. O que eu preciso ter cuidado é que tanto desse lado quanto desse outro esteja sendo costurado. Porque às vezes a gente não percebe, ele pode escapar. Tá bom? Então eu vou mostrar para vocês. A volta é uma das partes que eu mais gosto quando a gente faz viezinho, né? Olha só. Lembram que tínhamos feito em todos os cantos, recortado como se fosse um semicírculo, né? Então aqui, ó, a gente vai colocar o alfinete. Estica um pouquinho, porque ele está mais como durinho assim, né? Então vai esticando e você vai colocando aqui na volta. Até porque quando a gente vai costurar, percebe que senão vai acabar sobrando a fita, né? Então eu coloco por aqui. Aqui já estou quase no final. Vai dobrando, tá? Na medida que você vai passando, para saber que está sendo colocada a mesma quantidade embaixo e em cima. E aqui já estamos quase no final. Essa última parte aqui, que vai encontrar o início, eu faço o seguinte. Vou recortar um pouco a mais. Vou virar, tá? Essa partezinha aqui. E ali, ó, a gente vai encontrar esse espacinhozinho aqui. Para que faça um acabamento mais bonito. Tá bom? Bom, agora a gente vai continuar, então, costurando. Eu tinha parado daqui, né? Onde tem a fita para amarrar depois. E aí eu já faço tudo isso aqui, finalizo, para poder terminar o nosso trabalho. Vamos lá, então, na máquina. Costura reta e bem pertinho da borda, né? Bem pertinho do final do viés. Tá bom? Vamos lá, então. Vamos lá, então. Aqui na curva, você precisa ter cuidado sempre que ele não saia do lugar. Se você está achando dificuldade, se não tem muita prática, vai devagarinho. Tá bom? Vai mexendo o pano. Você vê que não tem realmente dificuldade, né? Sempre dá uma olhadinha, vê se está costurando embaixo. Tá. Então, tranquilo. E aí E aí E aqui, já vou tirar esses últimos alfinetes. Essa partezinha que fique bem em cima. E aí, sempre dou uma costurinha pra trás pra reforçar. Aí, você corta as linhas que chegaram. E aqui, no início também, a linha que tinha desde o início da nossa costura. E prontinho. Gente, aí já ficaria, então, o nosso trocador. Olha que bonitinho que ele ficou. Aqui, você tem o bolso, então, pra colocar fralda, pomada e também o lenço umedecido, que é praticamente sempre o que a gente precisa levar quando vai trocar a criança fora de casa. Até em casa, você pode usar um trocadorzinho desse, nem precisa colocar as fitinhas. Pode fazer ali, muitas mamães colocam no próprio bercinho ou na cômoda, né, pra trocar o neném. Então, é uma facilidade. Você pode ter ali em casa e, quando precisar sair de casa, também leva. Então, você depois junta aqui, dobra pra um lado, dobra pro outro e, olha só, faz o amarradinho aqui e já leva pra onde você precisar. Já tem um trocadorzinho, então, fica muito bonitinho. E é uma boa dica pra você também, artesão, que faz seus trabalhos pra compartilhar, pra vender ou, se você quer fazer pra presentear, também é uma boa chance de aproveitar, viu? A gente já vai ficando por aqui, mas, antes, quero convidar você pra que acompanhe toda segunda e quarta-feira nos programas 3 horas da tarde, reprisa na terça e na quinta, em nosso horário alternativo, de 10 horas da manhã. Então, se você perdeu o programa, já sabe que no dia seguinte, 10 horas, você pode acompanhar. E, se não, no nosso blog, você encontra todos os programas, as listas de materiais, os moldes e medidas estão ali na novotempo.com barra armarinho da arte. Eu quero mandar um abraço grande a todos os amigos que escrevem no Face. O outro dia me perguntaram por que a Carinha não manda mais beijos na hora do programa. Então, nosso tempo acaba sendo curto. Então, quando tem uma brechinha, tem um tempinho, eu mando um abraço. Mas, quero mandar um abraço grande pra Nancy Schielekin, que sempre escreve, todos os dias dá um bom dia, uma boa noite. Também a todos os amigos que sempre estão através do Face, mandando abraços pra gente. Então, lembre-se no facebook.com e no Instagram, Armarinho da Arte, você sempre tem todas as dicas do nosso programa. E agora sim, eu me despeço por aqui. Um grande abraço. Fica com Deus. Será até o próximo programa com mais artesanato. Tchau. 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 Tchau.